Fala, gente! 9 pouquinha da manhã, aqui em São Januário, as 11 o Vasco enfrenta a Tombense. O clima é bom aqui, abriu o sol, né? Tava bem nublado quando acordei, mas Vasco tem que ganhar e acho que hoje ganha, sinceramente. Alex Teixeira, Nenê, pra mim hoje é 3 a 0 e vamos ver, né? Vai da Vasco! Fala, gente da Gama! Gama, Gama, Gama! Fala, gente da 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 Gama! Após o jogo eu vou perder Eu vou a volta, puxo o buraco, o barulho Ação do banco, na minha vida de quebrou na dor Eu volto mais bastante Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem É caramba, é caramba, é rio de janeiro O criança eu vou, só do meu Atrás da força jovem, só não vai tentar morrer O criança eu vou, só do meu Atrás da força jovem, só não vai tentar morrer Olhe, 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 a cada dia eu te quero mais Porque sou mais carinho Se o segmento não pode parar Olhe, 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 olá Olhe, 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 a cada dia eu te quero mais Porque sou mais carinho Se o segmento não pode parar Ele é bebida, é loucura, é minha vida Se sonhar, vamos roubar E agora, vamos juntar pra sair campeão Luta a mão, luta a mão Entender esse amor Mas tu é cantar, pra sempre eu Vou te amar Na barreira eu vou despejar E cantar Outra vez Vamos, vamos, cançar e prazer Na barreira eu vou despejar E cantar Outra vez Vamos, vamos, cançar e prazer O macho é minha alegria Nossa senhora Minha loucura é minha vida Vamos, canção, puxas, puxas, puxas podemosどうisirem, puxas A cor, oh, 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 oh! A gente tá no mas, a gente tá na terra, a vida e no mundo mais. Eu faço isso, não faço isso. A gente tá no mas, não faço isso, não faço isso. Agora fudeu, agora fudeu, agora fudeu, agora fudeu. O bicho vai pegar, que dinheiro vai me segurar é a pé que eu sou, na força joia eu sou, o bicho vai pegar, que dinheiro vai me segurar é a pé que eu sou. O bicho vai me segurar é a pé que eu sou, o bicho vai me segurar é a pé que eu sou.